E até eu consegui, por estar acompanhando, mas aqui, quando eu estava aqui, você nem lembra nada, tudo o que ele fala é para despegar o livro. É, agora começa o bebê, cartulho. Começou, hein, gente? Agora sim, agora falta a mamar. Tá, tá? Será que o cara está tomando uma chamada? Claro. É, eu despeito o cabelo aí, alguma coisa. Tá brincando, senhor. Os olhos.